Às vezes a vida tá tão corrida que a gente faz tudo no piloto automático. Aperta o botão e vai! Mas aí parece que fica faltando alguma coisa, tipo emoção. Vem cá, quanto tempo faz que você não sente aquele friozinho bom na barriga por fazer algo novo a primeira vez. Tipo encontrar o seu crush, pular de paraquedas ou o clássico descer de montanha russa. Mas você sabe de onde vieram as montanhas russas? Lá no século XV, as pessoas lá na Rússia adoravam descer as colinas cobertas de neve num trenó de madeira que podia chegar a 80 km por hora. No século XIX, esses trenós foram parar lá na França. Ganharam rodinhas e aí ganharam o nome de montanha russa. Hoje o lugar mais associado a montanhas russas são os Estados Unidos. Isso começou lá atrás com o dono de uma mina de carvão que resolveu montar uma montanha russa só pra levar minério lá pra baixo. Mas aí o negócio ficou tão popular que todo mundo queria descer no carrinho pra se divertir. Então de manhã o cara transportava minério e à tarde botava a criançada pra se divertir. Mas cada pessoa sente essas sensações de um jeito, né? Tem gente que ama e tem gente que não suporta. E por que que acontece isso? Quando a gente tá na montanha russa, o nosso corpo libera uma série de hormônios. Ele libera, por exemplo, dopamina, que é o hormônio do prazer, e cortisol, que é o hormônio do estresse. Algumas pessoas têm mais dopamina liberada e outras têm mais cortisol liberado. E aí fica naquele estresse todo. Vale lembrar que a sensação de medo é uma sensação que a gente tem há muito tempo por uma questão de sobrevivência. Então, quando a gente sente medo, a gente quer, ó, dar no pé. Claro que toda essa explicação é baseada em questões fisiológicas, questões do nosso corpo. Tem especialistas que estudam essas aventuras do ponto de vista social e cultural. Eles dizem que algumas pessoas precisam se autoafirmar no grupo, como por exemplo os adolescentes. E aí eles querem, ó, descer de montanha russa toda hora só pra mostrar que eles são corajosos. Ou mesmo os adultos que querem aliviar um pouco a tensão no trabalho e vão lá e pulam de bungee jump. E tem também os medrosos de plantão, que acham que a montanha russa podem esmagar os nossos órgãos. Isso também não acontece. É só uma sensação por causa da gravidade. Mas de onde vem a sensação de frio na barriga na montanha russa? Olha que incrível! Vem por causa da inércia. Dentro do nosso corpo acontece inércia. Isso porque os nossos órgãos, eles são sólidos, mas eles não estão presos. Eles só estão parados. E conforme a montanha russa desce, eles demoram um pouco pra responder ao movimento de descida. E essa demora é que causa a sensação de frio na barriga. E você aí que tá assistindo esse vídeo, gosta do friozinho na barriga ou prefere uma roda gigante? Deixa aqui nos comentários pra gente ver. E não esquece de dar joinha nesse vídeo e compartilhar no grupo de WhatsApp da família. E não esquece de dar joinha nesse vídeo e compartilhar no grupo de WhatsApp da família. E não esquece de dar joinha no grupo de WhatsApp da família. E não esquece de dar joinha no grupo de WhatsApp da família. E não esquece de dar joinha no grupo de WhatsApp da família. E não esquece de dar joinha no grupo de WhatsApp da família. E não esquece de dar joinha no grupo de WhatsApp da família. Obrigado.